Abertura 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 Cadê ele? O que é isso? Bom, vamos lá. Ó, vem! Vem, vem, vem! Fica, 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 Fica! Fica, 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 Fica! Volta, Fica! Despeça a bola! Despeça a bola! Despeça a bola! Vai lá, vai lá! Isso! . 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 A gente combinou, tem que começar, hein? Olha, agora eu passei no corredor Daldinho no corredor, parou no corredor na lateral A gente combinou, sim Vai, vai, adianta, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Deixa ele correr Vai, vai Vai, vai Sai, vai De novo! Digo! Digo, digo! Atesto! Roto! Vira, é assim . 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 Ae, filho! Bata a porra! Pode correr antes, já bateu. Tem que correr antes. Pera aí! Sai de cunhaca aí! Pera aí! Calma, calma, calma! Calma! Pera aí, filho! Para de pro jogo mesmo! Pera aí! Pera a porra, velho! E aí, olha! Pera aí, olha! Pera aí, que bom! Ae! Pera aí! Vale! Boa lá! Ae! O que é esse? 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 O que é esse?